Fly! Colossus podem... Não, nada pra sumir. Motherfucker, Dio. Ah, não. Não brinca que tá preto, véi. PIXA 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 O que é isso? 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 deixa pra lá eu acho que não importa para esquecer ou será esqueceu das coisas pegue a água agora ele vai até o contato de Eckhart tem que gritar com ela vai, né? vai, né? Tchau, tchau. Tchau. É uma pistola snipes. Pistola snipes. Vamos. É uma pistola snipes. É uma pistola snipes. Tem que subir no braço mesmo, eu acho. Tá lembrado dessa parte aí também. Só que aí acontece muito mais coisa aí no jogo. Este parece ser o lugar. Tchau. 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 Cuidado. Não posso deixar me verem aqui. Tchau. 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 Ah, o controle. Ah, o controle, o controle, o controle. O que é isso? 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 O que é isso?